Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Chorei, ai eu chorei, não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava Um homem de moral não fica no chão Nem quer que mulher me venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Chorei, ai eu chorei, não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Pena de mim, não precisava Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima